Lendo os veras Atman, lembrama, lendo o leino Vivo buscando a ti entender Da madrugada ao entardecer Da madrugada ao entardecer Em mim, em ti Atman, lembrama Em mim, em ti Atman, lembrama Lendo o leino Passei a saber Sou de Shiva O transformador Krishna govenda Pleno em luz Sigo buscando a ti entender Na madrugada ao entardecer Na madrugada ao entardecer Em mim, em ti Krishna govenda Krishna govenda Em ti Krishna govenda Vendo a madrugada ao entardecer Fiz Siddhartha Um grande ser Um grande ser Em mim, em as entranhas Em as entranhas Até o mundo florescer Em mim, que te ama O Buda Gautam Em mim, que me inflama O Buda Gautam Lendo as escritas Sinto teu amor Sinto teu amor Sinto teu amor Cristo Jesus Sinto teu amor 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 Sinto teu amor